Olá, alunos da Escola Fênix! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Professora Erika aqui nessa manhã de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui da escola. É muito bom ter vocês aqui, hein? Todos os dias a gente tem muito conteúdo, muita atividade, muita coisa legal aqui no canal da escola. E agora que nós estamos nas aulas remotas, ou seja, vocês estão aí na casa de vocês. Nós estamos trazendo todos os dias aula e conteúdo online, combinado? Não pode perder, você precisa ir acompanhar as aulas e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Vamos trazer o nosso calendário! Olha lá o calendário do mês de março chegando! E hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Pessoal, o mês de março está acabando. Entramos na última semana do mês de março. Lua cheia, olha aí, hein, pessoal? Entramos aí na lua cheia. A lua no céu vai ficar redondinha, cheia. E hoje é uma data muito especial. Hoje é uma data muito especial, hein, pessoal? Por quê? Porque hoje é o aniversário da cidade de Curitiba! Parabéns, 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 parabéns. 328 anos, é muita idade em Curitiba, a professora vai até escrever aqui, 328 anos, vou colocar o número 3, olha lá pessoal, 2 e 8, 328, 328 anos, olha lá, essa semana a gente vai fazer algumas atividades sobre Curitiba, sobre a nossa cidade, conhecer a nossa cidade, combinado? E olha lá pessoal, 29 de março, Curitiba, em 29 de março de 1693, Curitiba, capital do estado do Paraná, era fundada. Olha que legal hein pessoal, bom, a gente vai contar um pouquinho então hein, Curitiba é marcada pela imigração, Curitiba abriga gente de vários países, isso mesmo, que lá escolheram para viver, que aqui, na verdade aqui, escolheram para viver né, até o século 18, Eram os índios, os mamelucos, os portugueses e os espanhóis, que predominavam a nossa cidade. Mas, com a emancipação política do Paraná, lá em 1854, e o incentivo do governo, a colonização na segunda metade do século 19, Curitiba começou a receber uma grande quantidade de europeus, isso mesmo, o povo que vem lá da Europa, longe, lá no outro lado. Então, veio os alemães, pessoal que veio da Alemanha, os franceses, os suíços, os austríacos, os sírios, os libaneses, os poloneses, os italianos, os ucranianos, presentes nos centros urbanos e nos núcleos coloniais. Tudo isso aí, influenciaram para a nossa cidade começar a crescer. Mas, Curitiba, não se chamava Curitiba. Isso é uma outra curiosidade, começou com o nome Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Esse nome foi fundado por um capitão chamado Matheus Martins Leme, lá em 1693. Mas, em 1721, a professora vai escrever o número aqui, 1721. Ó, para vocês visualizarem, ó, em 1721, a vila passa a se chamar Curitiba, com a visita do ouvidor Rafael Pires Pardinho, a primeira autoridade a se preocupar com o meio ambiente, colocando a cidade como uma das principais no mundo quando o assunto é meio ambiente. Olha que bacana, gente! Porém, a cidade vivia em extrema pobreza, até 1812, quando foi usada como rota para os tropeiros. Isso mesmo, um pessoal que passava a cavalo. E aí, o comércio começou a crescer, começou a ter lojas, começou a ter armazéns, começou a ter negócios ligados ao transporte de gado. Olha que legal, hein, gente! E, 41 anos mais tarde, Curitiba ganhou o status de capital do Paraná. Olha que legal, e deu início ao planejamento urbano, com obras de infraestrutura, reformulação. E aí, ó, Curitiba virou Curitiba, a nossa capital. Quantas curiosidades sobre Curitiba! Amanhã, nós vamos fazer uma atividade juntos! Então, vamos relembrar? Então, a cidade de Curitiba foi fundada em 29 de março de 1693. Isso mesmo! E o primeiro nome de Curitiba era Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Só depois, em 1721, que passou a se chamar Curitiba. Olha quanta curiosidade legal! Amanhã, a professora volta aqui para contar outras curiosidades e fazer uma atividade bem bacana junto com vocês. E, por enquanto, ó, para Curitiba, ó! Parabéns, Curitiba! Curitiba! É isso aí, pessoal! Tchau para vocês e até amanhã!